É já a partir de amanhã que sobem os preços das tarifas de gás, tanto no mercado liberalizado como no regulado, sendo a subida muito menos significativa neste último. O mês de outubro arranca com fortes aumentos nas tarifas do gás. Haverá uma grande subida de preços no mercado liberalizado, mas as tarifas também sobem no mercado regulado. 221 mil consumidores domésticos que pertencem ao mercado regulado vão sofrer um agravamento médio na fatura mensal, de acordo com a entidade reguladora dos serviços energéticos. Isto significa um aumento das tarifas de 3,9% face a setembro e de 8,2% relativamente ao ano anterior. Os novos preços, aprovados a 1 de junho pelo regulador, vigoram até 30 de setembro de 2023. A ERCE fez uma simulação da fatura a pagar a partir de outubro um casal sem filhos no primeiro escalão com um consumo anual de 138 metros cúbicos terá um agravamento de 48 cêntimos face a setembro. Já um casal com dois filhos no segundo escalão com um consumo anual de 292 metros cúbicos vai sofrer uma subida de 87 cêntimos em relação ao mês anterior. Já para quem está no mercado liberalizado, a história é outra. A Galp anunciou no final de agosto que iria aumentar em 8 euros o preço do gás natural a partir de 1 de outubro. Antes, já a EDP comercial tinha dito que iria aumentar o preço do gás em média 30 euros na fatura dos clientes residenciais, os quais são acrescidos de 5 a 7 euros de taxas e impostos. O aumento médio chega aos 170%. Também a Gold Energy anunciou que o aumento médio da fatura de outubro rondaria os 6 euros para os clientes residenciais. Na Endesa e na Iberdrola, para já, os preços mantêm-se inalterados. No que toca à eletricidade, as tarifas também vão sofrer alterações, mas só para aqueles que pertencem ao mercado regulado. A 15 de setembro, a ERS anunciou em comunicado que a tarifa iria sofrer um aumento de 5 euros por megawatt hora, já com taxas e impostos. Ora, isto representa para a maioria dos clientes domésticos do mercado regulado um aumento de aproximadamente 3% em relação aos preços em vigor. Legenda Adriana Zanotto